Mas assim, quando a gente vai no supermercado no começo do mês A gente compra o grosso, tipo... O grosso não, a gente compra de tudo É grosso não, a gente compra tudo Tô dizendo assim, o grosso dá pro mês todo, tipo assim, mas... Não dá É a primeira... é, algumas coisas dá, algumas coisas Olá, mozitos e mozitas Eu sou Romário Borges Eu sou a Hayane Borges E somos o casal mozinho do site www.mozinho.net E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, gente Vamos falar sobre quanto custa viver em Maringá Assim, a gente vai falar com base na nossa experiência Porque cada pessoa tem uma experiência diferente Há alguns dias atrás, em alguns vídeos, na verdade Algumas pessoas já perguntaram quanto custa viver aqui em Maringá Quanto é o gasto aqui Agora, recente, teve até um comentário aí da seguidora nossa aí Comentou no vídeo Ela falou pra gente gravar, sugeriu pra gente gravar esse vídeo A gente achou que é interessante, sim, gravar sobre esse assunto E a gente tá vendo aqui, gente, há sete meses, quase oito É, estamos há... já tá com tanto esse tempo? Tá, vida Nossa, passa rápido Já tive ravena, a ravena já tem dois meses Passa muito rápido Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro Nós chegamos aqui no começo de... no dia primeiro de junho Já tá com um bom tempo já Então a gente já tem, assim, uma boa experiência pra falar quanto que tá sendo os gastos aqui, tá? Primeiramente, só falar que, tipo assim, os custos de vida aqui não é baixo Não é Os gastos daqui, a cidade não é barata pra se viver Então se você tá procurando uma cidade boa pra se viver É uma cidade que é mais ou menos bonita Tipo assim, ela é bonita Agora se você procura aquela cidade de zona moderna É super desenvolvida Cheia de prédiozão Tipo São Paulo da vida Não é aqui Não é aqui Aqui é uma cidade mais... que parece mais pacata, entendeu? Tem muita... mato Muita... tem muitas coisas também Prédio, coisa moderna Porém, é uma cidade que tem... é uma cidade verde Aqui é conhecida... Aqui é muito bom por causa disso também, né gente? Aqui é conhecida como cidade verde Porque tem muito mato Todo bairro, todo lugar que você passar Até no centro da cidade Toda casa tem um pé de árvore plantado na frente Gente, até no centro da cidade aqui tem árvore pra tudo quanto é lado Então, tipo assim, aqui não é uma cidade com aparência moderna Porém, é uma cidade moderna sim A gente não procurou trabalho aqui ainda Porque a gente já trabalha com a internet Porém, a gente já viu falar que aqui é bom de serviço E pra outras coisas também A saúde aqui... A gente tem uma amiga que trabalha em dois empregos aqui Então, parece que é bom de serviço, né gente? É... não dá pra ter experiência com base em uma amiga só Mas quase todo mundo aqui trabalha Inclusive, vem pessoas de outros lugares pra trabalhar aqui De outras cidades Então, a gente acha que deve ser mais ou menos bom Se vocês quiserem, a gente faz outro vídeo falando sobre clima Sobre questão de trabalho Sobre essas questões e outras coisas Bora falar aqui sobre questão... Bora pro foco Porque senão nós demora muito A gente demora muito Aí a gente vai falar sobre os nossos gastos As nossas experiências As nossas despesas As nossas despesas Porém, essas despesas nossas Eu acho que, tipo assim Se fosse outra pessoa não ia variar muito não Porque são coisas básicas mesmo Do dia a dia, velho Coisas... Vamos começar aqui A gente deixou tudo aqui no celular anotado A gente vai olhando e falando pra vocês E deixando aí na tela também Então, a gente vai falar por ordem do que foi anotado aqui Não é que é mais importante nem nada não E como eu já falei A gente não vai falar de gastos fúteis Coisas tipo de roupa Nem nada não É só gastos mesmo de coisa que é essencial pra convivência de hoje em dia É, gastos do mês, gente É, tipo do mês É, do mês assim Coisas básicas de casa Que todo mundo, toda família praticamente ia ter Ia precisar ter Por exemplo, internet Acho que hoje em dia todo mundo usa internet E a gente usa, então a gente incluiu esse gasto A gente paga de internet, gente Por mês, R$109,90 de internet É um plano assim, é médio daqui Quase todo mundo aqui paga médio desse preço Ou mais, dependendo do plano de internet Ou da empresa também Então a gente paga esse valor, R$109 Por quanto mega, amor? É por R$200 mega que eu pago Apesar de que a minha só chega R$100 mega Mas é por causa do meu computador Que não tem o equipamento pra receber os R$200 mega Mas esse plano é pra R$200 mega de internet E vamos falar aqui de outro gasto Que é essencial Todo mundo precisa pra sobreviver Que é o de supermercado, né? Compra de supermercado É que a gente gasta por mês Por mês não A média da compra do mês Tipo, a gente faz uma compra no começo do mês É assim, vou explicar pra vocês Todo começo do mês A gente vai lá no mercado Nós, aqui de casa, eu e Rayane A gente vai no supermercado E faz uma compra geral De coisas que a gente vai precisar durante o mês Beleza, a gente vai e compra Mas é claro que durante o mês Toda semana tem outras comprinhas Que sempre precisa fazer Por exemplo, verdura, fruta Essas coisas a gente não tem como Não dá pra segurar o mês todo Às vezes precisa de alguma coisinha Uma fralda pro menino Alguma coisa Sempre precisa Às vezes alguma mistura Chega mais pro final do mês A mistura acabou Mas assim, quando a gente vai no supermercado No começo do mês A gente compra o grosso Tipo O grosso não A gente compra de tudo É grosso não A gente compra tudo Estou dizendo assim O grosso dá pro mês todo Tipo assim Não dá É a primeira É Algumas coisas dá Algumas coisas Algumas coisas dá Mas às vezes não dá não Arroz tem vez que ainda compra ainda Mas enfim O objetivo do vídeo É não ficar discutindo aqui Sobre isso É falar que em média Como é que eu fiz essa conta Eu peguei Os últimos três meses De gasto De cada coisa Por exemplo Eu peguei três meses De compra Três meses de água De gasto com água Três meses de gasto com energia Aí fiz uma soma Pra ver a média De quanto vai por mês Isso A média de quanto vai por mês De supermercado aqui Por exemplo Foi R$533,30 Essa média Por que que é essa média? Porque tem vez que é mais do que isso Tem vez que é R$600 Tem vez que é menos também Tem vez que é menos Tem vez que é R$450, R$400 E isso no começo, tá? Então fica nessa média aí de De quanto? De R$533 Porém Como tem mais outros gastos Toda semana Como eu falei Toda semana A gente acaba indo no supermercado E gastando R$70, R$100 e poucos Mas assim Pra facilitar a soma Eu fiz uma média Que a gente gasta Uns R$100 por semana Como o mês tem as quatro semanas Então Juntando tudo O começo do mês As quatro semanas Vai dar Um total de supermercado Por mês Deu em média De R$933 de mercado Nessa média De alimento Alimento Coisa pra limpeza Nessa média Agora o próximo gasto aqui é o que amor? É o aluguel Aluguel O que a gente paga aqui? O aluguel da casa aqui Lembrando gente Que isso é o que a gente paga Não é todo mundo que paga esse preço não Tem gente que paga mais Tem gente que paga mais Isso varia Aí foi ao contrário Mas é isso Gente Assim É outra coisa Que eu quero deixar claro Os aluguéis aqui Não são nada baratos Não são A gente pesquisou bastante Quando a gente estava Querendo vir morar aqui A gente veio um dia aqui Só olhar aluguel A gente passou um dia De um dia pro outro Dormiu aqui Olhando aluguel Passamos um dia Olhando casa Várias casas Olhamos até apartamentos Que algumas pessoas diziam Que era mais barato Do que casa Só que os apartamentos Que a gente vira Muito pequenininhos Os quartos pequenininhos Então tipo assim Olhamos de tudo Quanto foi coisa aqui Os preços Quando a gente estava procurando Para alugar a casa aqui E só uns meses atrás Mas eu acredito Que não tenha mudado muito Era sempre em média De Novecentos Novecentos a mil reais Mil Tipo assim Mil e pouco Mil duzentos Mil duzentos Exato Tinha vez Que encontrava mais barato Tipo A gente chegou a encontrar Uns Oitocentos Mas a casa era bem acabada Mas era muito ruim mesmo Então depende muito Do que Do estilo de vida Que você quer ter também Se você quiser Um estilo de vida Mais sofisticado Aí você vai pagar Uns mil e quinhentos A dois mil reais No aluguel aqui Se você quiser Assim Bem baixinho mesmo Uma casa bem Não se importar Se for bem ruim Ou pequena Você vai pagar Talvez você consiga Encontrar De setecentos A oitocentos reais É bem difícil Mas talvez você consiga A casa que a gente encontrou Essa que a gente mora Ela é bem bonitinha Bem legalzinha Ela é até bonita E não é pequena também não Não é grande Mas também não é pequena Ela tem três caras Tá na média É Tá na média Se você quiser assim Um nível médio Que é o nosso caso Tipo assim A gente pensou Pô já que a gente Não tá Já que a gente Não vai encontrar barato Vamos pelo menos Colocar Alugar uma casa Que a gente goste É que a gente goste Então de todas As que a gente olhou A que a gente mais gostou Foi essa aqui E o preço do aluguel Isso que a gente paga nela É 952,40 É Então quase mil reais Ela fala até o centavo É Eu tô falando tudo 950 Esses dois e pouco É uma multinha Que a gente paga Não é multa É uma taxazinha De boleto Na verdade Mas é 950 É o valor do nosso aluguel aqui Que era 1.050 Ou era 1.100 Uma coisa assim Só que eu chorei bastante Era um valor assim Eu chorei bastante Fiquei no pé Abusando Chorei É só uma forma De a gente falar Pra dizer que a gente ficou Tentando Reduzir o preço Até que eu consegui Baixar pra nós 150 Então é esse O preço do nosso aluguel Qual é o próximo gasto? Agora vamos pra água A gente paga em média 79 reais É Como eu já falei Tem vezes que aumenta Tem vezes que diminui É Depende do Só pra falar Lá em Garça A gente pagava um aluguel Bem em conta Nem se compara Lá a gente pagava Bem baratinho Era pra um amigo nosso A casa era menor também E água também Lá a gente pagava Era tudo mais barato Então o aluguel Lá em Garça Era bem mais barato E se a gente Fosse morar Numa casa de mil reais Lá Era uma casa bem boa Era Era bem boa Porque uma casa Na média Que a gente tava morando Lá no bairro Se nós fossem pagar O valor normal dela Seria 500 a 600 reais Essa média 500 a 600 reais Então uma casa De 900 a mil reais Era uma casa bem top E a água lá A gente pagava 40 reais Aqui a gente paga Na média de 79 79 reais A gente pagava 40 Que era o mínimo O mínimo do mínimo O mínimo Era não O gasto mínimo Era esse preço Só que o nó Sempre vinha nisso Porque era o gasto mínimo Eu gastava só pouco É E aqui a gente continua Gastando pouco Só que aqui A forma de medir É diferente Agora vamos pra energia A gente Gasta energia Aqui é um absurdo Lá em Garça A gente pagava Em média de 100 Cento e pouco A gente achava caro Tinha vezes que chegava A 200 reais A gente ficava Abismado Achava muito caro Porque era 100 150 Por aí assim Nessa média Aqui Tipo Eu vi nos últimos Três meses Eu vou botar na tela Aí pra vocês Outubro Novembro E dezembro Que foi Esses valores Que tá aí na tela Pra vocês 280 reais Aí no outro mês Foi 245 E no último mês Foi 333 reais No último mês do ano No caso a gente já virou O ano Mas foi no último mês Do ano Foi em dezembro E a média Aqui Eu fiz uma média De todos os últimos Três meses Que foi de 286 reais Então a média Que a gente gasta Aqui com energia Nós Não é que a gente gasta Acho que a gente Não gasta tudo isso Mas a energia Aqui é muito cara Muito cara É muito cara O salão aqui Então a gente Não gasta tudo isso Eu tenho certeza Que nós nem tem Muita coisa Quase Não tem muita coisa Só uma TV Computador É TV computador E até É só isso E a geladeira Que também É gente Que não tem quase nada Que fica ligado direto Não As luzes aqui É quase sempre desligadas É até de noite Nós geralmente Deixa a luz Desliga Só deixa uma ligada Outro gasto aqui Que a gente vai falar Para vocês agora É o no geral Quanto que a gente gasta Por mês Qual o nosso custo de vida Mário Somando tudo Se eu for morar em Maringá Quanto que eu vou gastar Por mês Para morar aí Qual o custo de vida No total Se meu estilo de vida Se o estilo de vida Se eu fosse igual Semelhante ao nosso Nós temos dois filhos Tem eu e ela Aqui a gente mora na casa A gente falou o preço Das coisas aí Para vocês Do aluguel Gente desculpa O balanço da câmera Porque a gente está Sem tripé Na verdade Na verdade nós estamos Sem o negócio Quer dizer Não é o tripé É o negócio De encaixar o celular Porque o ralho Não quebrou A gente falou Para vocês A soma de todas As coisas As básicas Que são necessárias Para a vivência Nós não falamos Aqui outros gastos Que a gente tem Todo mês Que por exemplo Sei lá Eu tenho todo mês Manutenção de dente De vez em quando A gente vai Comprar alguma coisinha Um lanche Alguma coisa assim Por fora Que de repente Até vai entrar aqui Algumas coisas Porque está no cartão Não teve como separar Mas eu não fui falar De outros gastos Que a gente gasta Com alguma coisa De roupa Dinheiro também Sem estar com o cartão Dinheiro mesmo Sem ser pelo cartão Outros gastos Que não é do dia a dia Não é coisa de necessidade É que a gente falou Só o gasto mesmo Que é de extrema necessidade Para todo mundo Eu peguei aqui A gente pegou E fez de outubro Novembro e de dezembro Dos últimos três meses Em outubro A gente gastou Duzentos Ou dois mil Seiscentos e setenta e sete reais Foi Então esse foi o gasto Geral Incluindo tudo isso Aqui está incluído Aluguel Energia Tudo As coisas tudo Tudo É porque a gente usa Mais o cartão No mês É porque assim Só para vocês saberem Como é que eu tenho Todos esses valores aqui É porque eu tenho Eu tenho um aplicativo Vou até deixar aqui Eu não estou ganhando Nada com isso não Mas esse aplicativo Esse aplicativo É muito bom Porque você Cadastra os seus cartões Suas contas bancárias Nesse aplicativo E ele vai organizando Para você Todos Mostrando tudo Para você Os seus gastos Seus dados Tudo Então eu tenho Tudo isso guardado Aqui nesse aplicativo Do mês de novembro Foi Três mil Duzentos e cinquenta e um Ou duzentos e um Então foi esse Nosso gasto no mês de dezembro Quer dizer no mês de novembro E no mês de dezembro Já aumentou Três mil duzentos e vinte Teve meses atrás Antes disso Que nós gastamos Muito mais do que isso Chegamos a gastar Uns quatro mil Ou mais No mês que nós chegamos aqui A gente gastou quase cinco mil Foi Mas também era o mês Que a gente estava se adaptando Está se adaptando Comprando várias coisas Para casa Entendeu Então é isso Resumindo Esse gasto aí Se você pegar Todos Todas aquelas coisas Que nós falamos E se você somar Não vai dar esses valores aqui Mas por que Que aqui dá esse valor? Gente é porque Como eu falei O cartão O aplicativo Ele pega tudo Que os gastos Dos cartões Do banco E sempre tem alguma coisinha Que eu não consegui separar Por aqui Porque ia dar muito trabalho Para poder fazer tudo isso Então às vezes Tem alguma comprinha Que foi feita de Parcelada De alguma coisa Que a gente comprou para casa E parcelou E vai entrando todo mês Aquele valorzinho no cartão Então acaba entrando aqui Também nesses valores E aí a gente somou A gente fez a conta toda Para ver no total Para ver no total E deu em média De 3 mil e 23 reais No total de tudo De quanto que nós gastamos Por mês aqui Por que que é esse valor 3 mil? É porque como eu falei A gente falou aqui Três valores diferentes Dos três últimos meses Então eu peguei Esses valores E fiz uma soma Para tirar a média De gasto por mês Então o custo de vida Para morar aqui em Maringá O nosso O nosso Que não é Tipo assim Então Você pode até pensar Ah mas esses gastos É chique Não Como a gente falou Aqui só tem gasto Mesmo básico Depois que a gente chegou Para cá Nem roupa a gente não comprou A única coisa Que a gente comprou Foi bobagezinha mesmo Roupinha Coisinha para as crianças Que precisaram Mas para nós mesmo Nem roupa a gente não comprou A gente quase Não faz nada aqui A gente quase Nem sai aqui Para passear Nem nada Ainda não Principalmente nesse tempo De pandemia Não vamos A shopping A Restaurante Restaurante chique Cinema Nada A gente até que gosta De fazer isso Mas ainda não fizemos Então Todos esses gastos Que a gente falou Foi de coisa básica Do dia a dia mesmo Com básico É comida É aluguel Ah Minergia Internet Essas coisas Agora sim Se você De repente Pensa em vir morar Aqui em Maringá E aí tipo Se você tem um estilo De vida Melhor Tipo Mais dinheiro E tudo mais Beleza Agora se você é mais simples E ficou tipo Assustado com os valores E ficou até com medo De repente você consegue Reduzir esses gastos Talvez com os dois mil Por aí sim Você consegue sim Sobreviver aqui Porque tipo assim Vamos supor que a pessoa Aluga uma casa Mais barata Tipo de setecentos A oitocentos reais E que a pessoa consiga Reduzir esses custos Com gastos que a gente faz De repente talvez A pessoa nem tem criança Nova em casa Ou não tem dois filhos Usa fralda Aqui e tudo E tudo mais Talvez não precise Ficar comprando coisa Toda semana Igual a gente Suta, verdura Essas coisas Então se você conseguir Talvez se consiga Economizar mais do que a gente Como eu já falei A gente tenta economizar Ao máximo Esse aqui é a gente Dando o nosso máximo Mas de repente Você consegue ainda Na média de dois mil reais Você sobreviver aqui Com um aluguel mais barato E sei lá Consumindo menos coisas Porém Eu acho que com menos De dois mil reais É difícil né amor Difícil Só se for mesmo Para viver Numa situação De extrema pobreza mesmo Também acho Aqui em Maringá Infelizmente é isso As coisas são caras Só se for pessoa de rua mesmo Porque a parte de dois mil reais Acho que não dá Para sobreviver aqui Se você quiser Também a gente pode fazer um vídeo Quanto que Mais ou menos Que a gente gastou Quanto a gente chegou aqui Para comprar coisa Para casa Tudo mais Para a gente chegar até aqui Aí a gente faz um vídeo Se tiver muita gente pedindo A gente fala A gente pode até ir em alguma hora Numa loja aí Numa loja Mostrar o preço das coisas Se você quiser A gente pode mostrar o preço De coisas usadas Que foi A gente comprou muita coisa usada Tudo que a gente comprou Aqui foi usado Não O sofá não foi Menos o sofá O resto foi tudo usado O resto foi tudo usado Mas em Só não o sofá E o negocinho ali A gente pode fazer um vídeo Para vocês De coisas usadas E coisas novas também A gente vai ver Lá no Preço das coisas Geladeira Cama Sofá TV Essas coisas Essas coisas Mas é isso Gente O vídeo ficou longo Realmente muito longo Mas a gente espera Ter trazido aqui Para vocês A gente abriu Nosso coração A nossa casa A nossa carteira Nossa carteira Nossa intimidade Nossa intimidade De coisas aqui Mostrando tudo para vocês Botando na tela aí E é isso A gente mostrou aqui A gente espera que você tenha gostado Se você tiver gostado Já deixou o gostei E se inscreva também No canal Para continuar acompanhando A gente está se esforçando muito Trazendo vídeo Para vocês Esforçando para conseguir Trazer vídeo para vocês Não é fácil Não é fácil Ainda mais com duas crianças E outros canais Ela tem o canal dela Tem muitas outras coisas O tempo aqui é corrido Então também Clique no sininho Para receber a notificação Dos vídeos E não se esquece Clique no sininho E você clica em todos Porque agora Você tem que clicar em todos Se você não clicar em todos Não vai aparecer Toda a notificação Só tem um sininho Você tem que clicar em sininho E marcar que você quer ver todos Quer ver todos os vídeos Vai aparecer todas as notificações E não sai daqui sem comentar É isso Comenta aí Deixa pergunta Não sai sem comentar qualquer coisa Deixa pergunta Ou deixa algum comentário Qualquer coisa Mas comenta É isso Valeu E tchau Beijão do casal mozinho Bye